E você vai conhecer agora um projeto da Guarda Municipal de Maracanãú, na região metropolitana de Fortaleza, que tem ajudado aos jovens da cidade a encontrar uma ocupação. Eles têm aulas de jiu-jitsu de graça. A turma dedicada se encontra três vezes por semana para treinar. Neste espaço, na sede da Guarda Municipal, jovens e crianças aprendem as técnicas do jiu-jitsu e o mais importante. Já que o jiu-jitsu visa a disciplina e educa nessa parte, então no dia a dia eu levo até eles a disciplina, o bom comportamento, já que eles têm que ter um bom comportamento no tatame. O instrutor conta com a ajuda de peso de campeões mundiais como Alessandro Castro e Alexandro Pereira. Eles estão com um belo projeto aqui, a gente está vestindo a camisa aqui. E a ajuda na saúde, manter eles longe das drogas, é um conselho que eu dou para eles. O projeto jiu-jitsu para todos, criado e coordenado pela Guarda Municipal de Maracanãú, oferece aos jovens novas oportunidades através do esporte. Geralmente são crianças e jovens de famílias carentes, vulneráveis, que são encaminhados pelo capsa infantil, pelos colégios, e que sempre procuram a Guarda Municipal para participar do projeto. Regra, disciplina e objetivos. Estevão pretende conquistar muitas medalhas para a equipe Guerra Fight Team. E representar o Brasil em algum campeonato mundial, o Ceará em campeonato aqui. Com resultados comprovados, o projeto que começou em fevereiro tem a possibilidade de crescer. Hoje atende a 25 alunos. A meta até o final do ano é triplicar este número, tirar os jovens das ruas de Maracanãú e colocar em cima do tatame. Nós estamos comprando mais tatames, vamos agora inserir também novas compras de material de kimono. Então nós estamos sim com esse planejamento para que ao longo desse semestre a gente possa realmente ampliar nosso projeto. Obrigado. Obrigado.